Você precisa entender que o palestrante que quer, a pessoa que almeja ser um palestrante, que quer ser um palestrante pró de ver de palestras, ela precisa produzir um material tão bom a ponto de ser melhor que o trailer do filme da Marvel. Caraca! Aquilo que você vê e você fala, putz, eu não posso perder isso. Eu quero assistir esse filme, eu quero ver esse cara em cima do palco, eu quero esse cara aqui na minha empresa, palestrando pra todos os colaboradores da minha empresa. Porque só pelo Mídia Quente aqui, esse cara é foda.